Aplausos Boa noite Um prazer aqui tocando depois de muitos anos e aqui nesse lugar lindo e queria apresentar meus amigos aqui os grandes músicos na bateria São Paulo Braga Baixo Jamil Jones Black Bios E Anu Davi Feldman Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.